Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Gandark trazendo mais um vídeo de Rise of Kingdoms E hoje teremos o guia completo aqui das tecnologias da temporada de conquista Esse vídeo é mais voltado para os jogadores que são Free-to-Play e Low Spender Mas se vocês quiserem aí uma versão voltada para os jogadores que gastam um pouquinho mais no jogo Então deixe aí nos comentários porque aí eu vou saber que realmente vocês querem assistir um vídeo voltado para esse público, beleza? No mais, não se esqueça de deixar o seu like, comentar aí embaixo, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito Ajuda a gente galera porque vocês só tem a ganhar, tá? Nesse mês ainda eu pretendo fazer algum sorteio se a gente bater 20 mil inscritos Porém se a gente não chegar na marca dos 20 mil inscritos aí eu vou pensar se eu faço sorteio ou não, beleza? Então já compartilha aí com o seu amiguinho para a gente aumentar o número de inscritos do canal Seguinte galera, antes de a gente começar a falar das pesquisas aqui do KVK, da temporada de conquista Eu queria falar uma coisa bem importante que muita gente me pergunta Gandarki, eu devo focar no centro de pesquisas ou eu devo focar na mina de cristal? Quando você começa nos KVKs da temporada de conquista A gente tem um negocinho chamado de bastião Eles são uma estrutura nova que nos ajuda aí a aumentar a velocidade de trabalho da nossa mina de cristal Porém no início do KVK a gente ainda não tem acesso a esses bastiões A gente ainda está indo de encontro a eles, está batendo o território da aliança nos bastiões A gente ainda não começou a fazer as missões Consequentemente a gente não tem uma alta velocidade aí de produção da mina de cristal Então por conta disso, eu recomendo que no início do jogo vocês foquem nas pesquisas E em evoluir o centro de pesquisa de cristal Deixa um pouquinho de lado a mina de cristal e foca no centro de pesquisa Depois de um tempo, quando você já tiver aumentado a velocidade de produção da sua mina de cristal Aí sim, você pode começar a evoluir a sua mina de cristal para o nível 25 Aí vai ser muito importante você deixar no nível 25 Porque além do impulso dos bastiões, você também vai ter uma carga de trabalho da mina de cristal De 8 mil de cristal por hora Então você precisa ficar atento aí e deixar até o nível 25, vale muito a pena Depois disso, você volta para o centro de pesquisa Deixa o centro de pesquisa no nível 23, tá? Porque as pesquisas, um pouquinho lá na frente, como por exemplo Essas daqui, lâminas saciadas, vai precisar do centro de pesquisa 23 E aí você começa a focar nas tecnologias mais avançadas E agora eu vou mostrar para vocês aqui o guia completo das pesquisas Então vamos começar aqui galera Primeiro, eu já peço desculpa aí pela mistura de cores Mas enfim, o que importa é que eu estou mostrando aqui para vocês o guia completo O guia onde você deve seguir o passo a passo Bora lá Operação habilidosa 1 e Operação habilidosa 2 é o primeiro foco E consequentemente, as pesquisas que são pré-requisitos delas Por que elas são o foco? Porque elas vão reduzir o custo de cristal ao evoluir alguma pesquisa Operação habilidosa 2 vocês vão deixar no 7 barra 10 Por que? Porque ela começa a pedir outras tecnologias que não vale a pena você upar no momento Então deixa ela no 7 barra 10 Já vai ser de grande ajuda Ela consegue ficar bastante tempo no 7 barra 10 Não precisa se preocupar com isso Depois a gente vai para as pesquisas Uma das pesquisas mais importantes Se não a mais importante Para nós que somos jogadores free-to-play ou spender Que é a troca cultural Troca cultural 1 e troca cultural 2 São extremamente importantes para a gente galera Porque eles vão aumentar aí O favor que a gente recebe ao completar uma pesquisa de bastião Quanto mais favor a gente receber Mais rápido a gente vai conseguir upar o nível do bastião Consequentemente mais rápido a gente vai ter uma velocidade maior na mina de cristal E seguindo essa ideia a gente evolui como terceiro foco tratados Que vai nos dar um aumento nos cristais Por cada missão que a gente fizer lá dos bastiões E aí consequentemente também a gente passa a ganhar uma quantidade maior de cristais por dia Como nosso quarto foco nós vamos focar em pilhagem Para quem não sabe o que é pilhagem Ele aumenta a quantidade de cristal Que a gente recebe quando derrota um carrá E aí é super importante porque Você vai conseguir No nível que eu estou agora por exemplo Eu deixei pilhagem 7 barra 10 A pilhagem 2 7 barra 10 Igual a operação habilidosa Porque ela começa a pedir outras pesquisas Que não valem a pena no momento Eu estou conseguindo ganhar 52 mil de cristais Por carrá se eu não estou enganado Então é muito útil É super super importante vocês terem aqui Pilhagem aumentada no máximo que vocês conseguirem Que no caso eu recomendo 7 barra 10 na pilhagem 2 E aí depois de a gente evoluir essas pesquisas de bastião Evoluir as pesquisas que reduzem aí O gasto de cristal nas pesquisas e tudo mais A gente tem como nosso Quinto foco As tecnologias de guerra E aqui você vai focar Na sua unidade Se você é um jogador de cavalaria Você foca na tecnologia de cavalaria Deixa 9 barra 10 Se você é um jogador de arquearia Foca na de arquearia Eu sou de infantaria Por isso que a minha pesquisa aqui De infantaria Está no 9 barra 10 Por que não 10 barra 10 Gandark? Porque ela pede uma série de pré-requisitos De pesquisas Que não valem a pena no momento para mim Então eu apenas deixo 9 barra 10 E pulo para outra pesquisa E nesse caso aqui Seria o nosso sexto foco Lâminas saciadas Arcos melhorados 3 Técnica de combatente Aqui funciona da mesma forma galera Se você é cavalaria Vai na cavalaria Se você é arquearia Vai na arquearia E pelo amor de Deus Sobre hipótese nenhuma Você evolua As pesquisas de cerco Não agora Lá na frente talvez Você precise evoluir Talvez vão te pedir Algumas pesquisas Mas por enquanto Não foca Tá? E depois do sexto foco A gente parte para o sétimo Que é Formação de ataque Que vai aumentar o ataque De todas as suas unidades Tá? Se vocês estão escutando aí O latido do cachorro Eu peço desculpa Mas a gente vai ter que Continuar o vídeo Tá? Bom E para finalizar Nós vamos aqui Para o nosso oitavo E nono foco Que é O oitavo Remédios especiais Ele vai reduzir aí O custo De recurso Para curar As tropas De nível 5 Né? As tropas tier 5 E chamado as armas Ele vai aumentar A quantidade de tropas Que nós temos Que nós podemos levar Em nossas marchas No caso Eu esqueci De adicionar aqui Mas chamado as armas 2 Provavelmente Vai pedir Chamado as armas 1 Né? Outras tecnologias Também vão pedir Chamadas as armas 1 Então Vocês podem evoluir Aqui também Como sendo Seu nono foco Ou até mesmo Como sendo Seu oitavo foco Antes da Redução de cura De T5 Né? A redução de recurso Para curar T5 Eu esqueci de adicionar Mas vocês podem Adicionar aí Para vocês Que chamado as armas 1 Também é importante Pode ser o seu Oitavo foco Ou pode ser o seu Nono foco Beleza? Galera Eu espero que tenha Dado tempo suficiente Para vocês terem Tirado aquele print Aí da tela Não se esqueçam aí Os jogadores Que são Que são Que gastam um pouquinho Mais de dinheiro No KVK Né? E na sua conta E quiserem Que eu traga Um vídeo Voltado mais As pesquisas Para um jogador Que gasta um pouquinho Né? Médio Spender Para cima Eu posso trazer Para vocês Mas eu preciso Que vocês comentem Aí embaixo Para eu saber Se é uma quantidade Muito grande De pessoas Tá? E para finalizar Só para comprovar Que eu também estou Seguindo essa estratégia Não estou trazendo Apenas para vocês E não seguindo Eu estou seguindo Essa estratégia Está aqui As minhas pesquisas Do KVK Atualmente Ok? Vocês podem ver A operação habilidosa 1 Pilhagem 1 Tratados E troca cultural Também no máximo Lâminas saciadas 2 Tratados 2 Troca cultural 2 Pilhagem Operação habilidosa E aqui Eu estou começando Comecei hoje A evoluir Lâminas saciadas 3 Né? Vamos colocar aí Para evoluir Eu espero que esse conteúdo Tenha sido útil Para vocês Deixe aí nos comentários Também Se você tem Outras dicas Ou informações Importantes Que os jogadores Também possam utilizar Agradeço a vocês Que assistiram o vídeo Até o final Tamo junto E tchau tchau galera E aí E aí Legenda Adriana Zanotto